Atendi. Tá fantasiado. Fantasiado não, fantasiado não. É brincadeira. Não me taca nada. Eu coloquei o salário. Coloquei o livro aqui também. Medo. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que aceita fora de moda, nem é em pauta, a gente nem fala disso. Então, é bom que você taca a cabeça. Tenho certeza que você vai ir nesse caminho. Corrupção e revisão espírita. O que é corrupção? A gente ainda fala muito disso, não fala não? Corrupção, a gente escuta todos os dias sobre a corrupção e ela virou um bicho tão grande que parece que vai nos engolir, não parece? A gente sente que a corrupção vai, em qualquer momento, esse bicho gigante, ele vai vir e vai nos engolir. Então, hoje nós vamos, como nós fazemos aqui, quase todos os dias no centro, quando abrimos, vamos refletir. Vamos pensar, usar a cabeça que Deus nos deu para pensar. E, geralmente, quando a gente vem aqui refletir sobre o assunto, é para sabermos o que podemos fazer sobre o assunto para melhorar. Primeiro, a gente, assim, tocando o mundo. Eu trouxe essa frase do Maquiavel, porque nós vivemos muito hoje em uma sociedade que a gente diz que é a era da conveniência. Não é a era da conveniência? Então, as coisas, se elas são convenientes, estão boas. Se não é conveniente para a gente, não é bom. E essa frase, apesar do nosso irmão aqui ter vivido aqui, olha, nesse período, não é? No século, ele nasceu no 15 e desencarnou no 16. Essa frase é bem atual, não é? Os fins justificam os meios. Porque hoje, quando eu falo a gente, eu estou falando de toda a humanidade, tá bom? Quando vocês não sentirem parte disso que eu estou falando, não se ofendam. Nós estamos analisando a sociedade como um todo. Então, hoje nós ainda usamos e levamos à risca essa frase. Não fazemos isso? Os fins justificam os meios. Então, às vezes, fazemos coisas que nós sabemos que não estão bem, mas o resultado é bom. Se o resultado é bom, quer dizer que o processo não importa. E o resultado, geralmente, é bom para quem? Para quem? Quando a gente está analisando. Para a gente. Me dei bem. Que mal tem, não é? E a gente vê isso muito claro e muito explícito na sociedade. A gente vai fazer uma análise da palavra corrupção. Quando a gente faz uma análise da palavra corrupção, substantivo feminino. Esse substantivo feminino quer dizer, ele vem da raiz de deterioração. Obrigada, é isso que vocês estão lendo ali. Então, é algo que está estragado. Por isso que eu trouxe essa figura desse peixe. Quando a gente fala de algo que está corrompido, é algo que está estragado, deteriorado. E o que nós vamos analisar é o que que deteriorou. Quando nós falamos de corrupção, nós estamos falando, então, que algo foi... Algo que está estragado. E o que que tinha que estar bom que está estragado? A gente não faz, às vezes, essa análise. A gente fica muito bravo, né? A gente sai brigando nas redes sociais e fica todo mundo gritando. Ninguém se escuta, ninguém se entende. E ninguém para. Porque quando a gente está gritando, a gente está muito emocional. O que acontece? A cabeça, ela desliga, né? Quando a cabeça desliga, aí o corpo, a glândula, a amígdala, que é essa nossa parte primitiva do cérebro que cuida das nossas emoções, ela toma conta das nossas atitudes. Então, a gente não raciocina mais. Por isso que a gente vê um monte de gente gritando e ninguém resolvendo nada. E ninguém realmente parando para escutar. Quando a gente fala de corrupção, nós brasileiros, nós, a primeira coisa que nos vem é essa imagem, não é? Estou errada aqui? Isso aqui não acontece para alguém? Então, no Brasil, quando você fala a palavra corrupção, se a gente estivesse fazendo um daqueles testes psicológicos que as crianças têm que desenhar alguma coisa quando uma palavra é dita, vocês já viram esses testes? Que a psicóloga fala uma coisa, ela fala, desenhe alguma coisa quando você fala essa frase. E, geralmente, se forem fazer esse teste conosco brasileiros, se falarem a palavra corrupção, o que a gente já faz rapidinho é desenhar, né? Esse prédiozinho com uma bacia para baixo, uma bacia para cima, né? Essa é a minha noção de estética. Ela é pobre, gente. Para mim, eu vejo ali uma bacia. Tem que trabalhar, estou em evolução. E a gente, quando nós falamos de corrupção e logo vem essa imagem na cabeça, onde que é isso aqui? Brasília. Brasília. E Brasília está onde? Está aqui pertinho da gente? Brasília está longe, né? Então, quando nós falamos em corrupção, pensamos em corrupção e a gente joga nosso pensamento para Brasília, o que a gente acabou de fazer com o problema corrupção? Não está lá, não está aí comigo. O problema da corrupção é o problema lá de Brasília. Está como se fosse um outro planeta, como se fossem alienígenas que morassem, que trabalhassem ali. E o problema da corrupção é um problema que atinge todas as nações. É um problema humano. Não é um problema brasileiro. Apesar de que, às vezes, nós, brasileiros, nós somos, parece, experts nisso, né? Mas o problema da corrupção é um problema humano. Não temos somente no Brasil. Mas como isso tem sido, a corrupção está presente na nossa cultura, por isso que eu trouxe essa brincadeira para vocês aqui, soluções criativas desde 1500, né? Como ele está presente na nossa vida, na história brasileira, nós entendemos um pouco sobre esse assunto, não entendemos? Ou pelo menos vivemos e sofremos esse assunto. As ações desse tipo de comportamento. E por que eu trouxe aqui o jeitinho brasileiro? O que o jeitinho brasileiro tem a ver com a corrupção? O que que é o jeitinho brasileiro? É levar vantagem. Levar vantagem de que jeito? De qualquer jeito. Os fins justificam os meios. Mas não pode só essa vez? Para mim? Não é? Para mim não pode? Desta vez? Então, por isso que ele, até ali, a brincadeira é ele pintando o cubo, né? Aquele cubo que você tem que fazer realmente. Então, em vez de participar de um processo, que é um processo que todos deveriam participar, seja o que for, a gente acha que para a gente pode ser o quê? Diferente. E eu pergunto a vocês, nós temos que fazer um questionamento, quando a gente está aqui no Centro Espírita, a gente pergunta, primeiro, como é que, se o problema está um pouco na gente, como a gente pode melhorar para conseguir influenciar a melhoria do problema? Não é? Porque a corrupção, ela é um problema. Porque ela destabiliza a convivência. Ela prejudica a convivência. Então, eu trouxe esse outro exemplo, essa outra brincadeira, porque nós fazemos, às vezes, nós agimos de forma incorreta em pequenas coisas. E nós achamos que, porque aquilo é pequeno, não tem tanta importância. Não fazemos. Se vocês já estão super evoluídos, não estão fazendo. Não precisa se qualificar. Foi os outros, né? Os outros ainda fazem. Então, aqui, a gente não fala, que nem ele está brincando aqui, Maria joga o papel de bala no chão. Ah, o papelzinho é um papelzinho pequeno. Está quebrando uma regra de convivência. O que é ética? Hoje, no Brasil, nós falamos muito de ética. Não fala, é uma palavra muito em vogue. Hoje, é ética. Não é? Ai, não tem. O sujeito é... Não existe de não ter ética. Todo mundo tem ética. É que, às vezes, a ética do sujeito é antiético. O sujeito é antiético. E o que é ética? É uma palavra que se fala muito, mas as pessoas não sabem o que significa. Ela é realmente complexa. Existem cursos do Brasil que são anos, três anos, para discutir ética. Cursos de filosofia avançada. Mas, para a gente fazer um resumo, para entender hoje, a ética é o quê? Ela não é só uma lista de coisas, o que deve e o que se não deve fazer. A ética é o jeito que... São como nós, como sociedade, ditamos as regras de convivência. Como nós queremos viver. A ética é como eu vou me relacionar com o outro. Como nós decidimos que queremos nos relacionar com o outro. Então, são normas de convivência que uma sociedade estabelece. Baseada em quê? Em valores. Então, quando a gente fala assim, mas então o que é a moral? O que é ser moral? Moral é, na verdade, é a prática da ética. É o que fazemos no nosso dia. É a atitude. A moral tem a ver com atitude. Então, por exemplo, a sua moralidade, os princípios que lhe governam, se você segue ou não as suas regras éticas, ela é mostrada pela moralidade. O que você faz? O que você faz, geralmente, quando ninguém está olhando? Então, quando ninguém está te olhando, não existe jeito de você ser punido, nem julgado, nem criticado, só você, com você mesmo, essa é a sua moral. E hoje nós estamos vivendo uma crise de moralidade. Não estou falando da moralidade impermanente, que antigamente, por exemplo, era imoral, a mulher usa calça. Não estou falando desse tipo superficial de moralidade. Eu estou falando de moralidade cristã mesmo, de atitude. E hoje nós, por exemplo, temos, nas escolas, hoje nas escolas, nós damos uma ênfase enorme para a matemática, para a ciência, e hoje a gente não tem uma educação moral na escola. As crianças, quando eu estou falando de moral, a moral independe da religiosidade. A gente fala, nós somos cristãos, então nós vivemos baseados na moral, na ética cristã, mas, hoje, na escola, não existe uma, não se ajuda as crianças refletirem, por exemplo, não existe uma matéria para a reflexão de regra de conduta. E regra de conduta, não quer dizer, não quer dizer seguir as leis dos homens, no sentido de, ah, tem, você tem que seguir, se você não seguir essa lei, você vai ser punido. é de conviver um com o outro mesmo. Ao contrário, nós fazemos ao contrário, o que nós fazemos com os nossos filhos? Você é o melhor da classe, não é? Nós não, o que nós focamos? Nós focamos que a pessoa, que a criança, ela é melhor, ela está bem quando ela está o quê? melhor que o outro, não é? Você tem, você está, você é o mais inteligente da classe, você é o mais bonito. E quando a gente fala de regra de convivência, e ética, e moral, a gente está falando, essas são raízes, é o que você, é o que você, por nós, formando os valores, nas nossas crianças. Eu não vou falar nem da mídia, da parte do, do que que hoje é mais, não, aliás, eu vou falar, a gente vai falar disso aqui. Então, esse aqui é um jurista, esse senhor é um jurista, o Edmundo Oliveira, e ele faz, ele fez um trabalho, sobre a corrupção, em si, no Brasil, por exemplo. Ele diz que a fraqueza moral, como o fator causal da corrupção, juntada à impunidade, que é o fator ocasional, apaga o receio, e acendem a ousadia. Então, a falta de estrutura moral, e eu, quando eu falo moral, gente, não é aquela coisa, não é o moralismo, o moralismo é quando a gente fica vigiando o outro, com as coisas, pique, olha, olha, não é isso, não é de moralismo que eu estou falando, a moral é a regra, é a como, quando a gente segue a nossa ética mesmo, de regra de conduta, e não faz mal ao outro, em detrimento, a benefício, aí eu vou me beneficiar, o outro, é problema dele. Então, existe uma falta de estrutura moral, e, nenhum medo de ser punido. Então, é óbvio que vai acontecer o que a gente vê hoje. De novo, voltando na moral, a gente tem que lembrar, essa frase aqui que eu trouxe, é muito importante, que o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo, porque quantas vezes a gente não fala, ah, mas se eu não fizer isso, eu vou me achar um tonto, e a gente escuta, quem nunca escutou? Você é um bobo, você é uma boba, né? Todo mundo está fazendo dessa forma, todo mundo, mas todo mundo é assim, você vai fazer assim diferente, você vai pagar, mas ninguém está pagando, não é? Vai pagar, mas ninguém paga. E, a moral, ela tem que dizer isso, não importa a pressão externa, nós vamos agir da forma correta, não importa o que esteja nos pressionando, é aquela coisa que a mãe dizia, não sei se a mãe dizia, a mãe de vocês falava, ah, então se fulano se jogar, do peito, rea Deus, você vai se jogar também? Nunca? Ninguém escutou isso da mãe? Se fulano se jogar, você se joga também? Né? Então, a nossa mãe, ali com grande sabedoria, ela já nos ensinava, que não era para seguirmos a conduta, se algo estivesse errado, está errado, não é porque o outro está fazendo, o que é bom para mim? Então, muita gente pergunta assim, ai, eu estou, por que a gente está passando por isso? Por que a terra tem que passar por isso? O que está acontecendo? Nós estamos, lembramos que estamos em evolução. Obviamente, se fôssemos todos anjos aqui, seres puros, evoluídos, já, quase, não teria nada disso acontecendo, mas somos, vamos chegar, mas ainda não, nós estamos aprendendo, estamos em processo de aprendizado, então, a gente vai pisar no tomate, como se diz no popular, vai, vai acontecer, mas nós, nós temos que evoluir, porque essa é a lei, não pode parar. e aí eu trouxe esse pensamento do Benjamin de Israel, que ele fala, quando os homens são puros, as leis são desnecessárias, e quando são corruptos, são inúteis, porque a gente fala, a gente fala muitas vezes, tem que colocar leis mais pesadas, não é? Às vezes tem que ser mais pesadas, mas às vezes podem ser boladas. então eu digo para vocês, qual que é a solução? Qual que é a solução? Às vezes a gente desanima, não desanima? Não parece que não tem solução? Se a gente desanimar, nós estamos desacreditando a própria mensagem do Cristo, e o que está dentro também da doutrina espírita, porque os Espíritos nos ensinam que estamos evoluindo, estamos melhorando, estamos, estamos melhorando, então como que a gente vai modificar isso? Nos modificando, curando o que tem de errado em nós. E eles, os Espíritos nos dizem na Gênesis, que dizem-nos de todas as partes, que são chegados os tempos marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Então, estamos a acontecer, agora está acontecendo um processo, um grande processo de transição, que tanto se fala. E no processo de transição, é como a gente diz, como eu uso de exemplo, vocês já tiveram reforma na casa de vocês? Tem jeito de fazer a casa mais bonita sem reforma? Tem como? Aquela cozinha que você quer mudar a geladeira? E a pia? Queria mudar a pia, então é o pior, porque daí você vai ter que abrir tudo. Aqui ainda é fácil, no Brasil ainda é mais difícil, né? Você tem que estourar tudo que é a parede, aqui é a parede dos três porquinhos, é fácil de abrir e mudar. Mas no Brasil é tudo de tijolo pesado, que é para durar milênios, né? Então, aquilo é difícil. Então, toda vez que nós não tem como fazer uma reforma, ficando tudo limpinho, fica. E a gente tem um pouquinho de OCD, então a gente vê essa bagunça acontecendo, né? Aparecendo no mundo, as coisas vindo à tona, porque coisas que já estavam ali, já existiam, elas estão vindo à tona, essas coisas vindo à tona, parece que está uma grande bagunça, não parece? Mas como que a gente limpa, organiza reforma sem bagunça? Me explica, alguém sabe me avise, venha falar comigo, eu estou doida para reformar alguma coisa na minha casa, estou com medo da bagunça da poeira. Não tem. Eu sei, e aquele momento você não fica, no meio da obra, você não fala assim, por que? se eu comecei isso, para que eu fiz isso, que ideia, a gente culpa alguém, vai culpar a fulano, cinco anos, que falou que eu tinha que mudar, não devia ter mudado nada, eu estava feliz como estava. só que quando fica pronto, o que a gente faz? Aí a gente esquece, até aquela bagunçada que estava, a gente fica feliz, porque aquilo está mais bonito, está melhor, nos aconchega mais, mais confortável, não é? Então a gente ainda está naquele momento da bagunça, tem poeira fina para todo lado. E a gente pode se desesperar? Quem tem fé se desespera? Quem tem fé se desespera? Nunca, não tem como, a fé e o desespero não ocupam o mesmo ser, não tem como. Então o que é essa crise que nós estamos vivendo? Porque quando eu falo de ético, a gente fala de ética, que a ética é quando a sociedade decide como ela vai agir, é porque os valores que nós estamos usando para decidir essas, como vai ser a nossa convivência, como vai ser a nossa ética, e finalmente a moral, como que a gente vai agir, eles são um pouquinho, o que acontece? Esses são os valores de hoje. E a gente vê, o que mais valorizamos hoje? A gente vem no centro espírita, a gente estuda bastante, e a gente fala que valoriza, a gente está no edge, a gente estuda as leis divinas, então a gente fala, a gente começa a decorar as leis morais, que Kardec ensina, não, eu valorizo a lei de justiça, amor e caridade, essas coisas todas, mas o que que nosso comportamento, nosso dia a dia diz? O que que a gente valoriza? Eu falo pra vocês isso, se vocês veem uma pessoa mal vestidinha, né, ela assim, com uma aparência mais ou menos, qual que é o julgamento que se dá na hora? Me fala o que que dá na cabeça de vocês, tá? Sinceramente, não precisa falar pra mim não, eu falo, falo, falo pra vocês, quando eu falo, falem, falem pra vocês, né, o que que é? A gente quer isso, a gente quer glamour, né, a gente quer sucesso, tem tudo isso, a gente tem alguém que não tem um carrão, né, um amigo que não tem, e começa já a olhar diferente, eu digo pra vocês, essa é uma análise que nós temos que fazer interna, pra entender os nossos valores, porque cultivando valores diferentes, é como a gente muda a ética, e mudando a ética, a moral também muda, entendeu? Como o buraco é mais embaixo, porque realmente, se nós valorizamos tanto dinheiro, as pessoas vão fazer tudo pra ter dinheiro, é o fim, e qualquer meio vai justificar, porque a pessoa, ela entra em desespero, de imaginar que ela não vai ter dinheiro, não vai ser glamourosa, não vai ter sucesso, não vai ser bonita. O Sócrates e Platão, o Sócrates que é percursor da doutrina espírita, que ele, na verdade, as ideias cristãs, já começaram com Sócrates, e os espíritos explicam isso no começo, que ninguém lê, no começo do livro, Evangelho Segundo o Espiritismo, ninguém lê essa parte, é engraçado, mas leiam em casa, sei que geralmente a pessoa abre, vamos ver o que os espíritos me dizem hoje, a pessoa abre, geralmente cai na mesma parte, dizem, essa parte está viciada, aí abre outra parte, vocês estão ouvindo o que eles fazem, leiam o começo do livro do Evangelho Segundo o Espiritismo, vocês vão ver que interessante, toda obra é interessante, e ele fala, os espíritos nos falam de Sócrates, Sócrates já, ele veio como missionário, para começar a fazer, preparar o solo, para Cristo, para Jesus, e ele fala assim, que a preocupação constante, do filósofo, tal como compreendem Sócrates e Platão, é a de ter o maior cuidado com a alma, menos em vista desta vida, que é apenas um instante, do que em vista da eternidade, se a alma é imortal, não é estável viver com vistas a eternidade, porque nós dissemos que nós acreditamos, nós espíritas acreditamos na imortalidade da alma, mas nós não vivemos como nós fôssemos imortais, porque os nossos valores não são, os valores de um espírito imortal, nós ainda entendemos, que na verdade nós achamos, que tudo isso aqui vai passar, então tem que catar, mas o que me dê, é como se, já viram, lembra aqueles, tinha aqueles game shows, que a pessoa entrada no, 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 era um tubo, e tinha que pegar o dinheiro que desce, né, então as vezes a gente parece que é assim, né, a gente entra na vida, deitão ali catando desesperadamente o que dá, porque deu o apito, a sirene e acabou, você vai embora para casa com o que você conseguiu juntar, e obviamente quando a gente fala isso, nós precisamos de dinheiro aqui na terra, não precisamos? por favor, tenha, dai a César que é de César, e a gente quer viver bem, ninguém quer viver também, não tem problema, o problema não é esse, o problema é quando nós, o que? prejudicamos alguém, nesse processo, porque achamos que merecemos mais que o outro, somos melhores que o outro, é o egoísmo, né, que ainda vem do nosso instinto de preservação, ainda estamos saindo da animalidade, não é um processo de saída da animalidade, então nossos instintos ainda nos prendem as coisas materiais, ainda mais, então quando Jesus nos chama de irmãos, ainda nós temos muita dificuldade de ver o outro como irmão, não temos? Malemar é nossa família, o núcleo familiar, né, é para a gente, é nós, mano, e o resto, né, então Sócrates, fiz uma brincadeira, não é esse Sócrates, quer dormir, lindo gente, eu quero o legal, lembra daqueles, vocês são velhos, hein, que nem eu, não é aquele Sócrates, então Sócrates, ele nos diz, que o sujeito ético, é aquele que sabe o que faz, conhece as causas, e os fins de sua ação, a essência dos seus valores morais, eu pergunto, você é um sujeito ético, segundo Sócrates, você conhece o que te move, ou você acha que conhece o que te move, ou você queria que você fosse um jeito, você acha que era do jeito que queria que fosse, se fosse fácil, se fosse fácil, a gente já estava pronto, todo mundo aqui com um laçarote de presente, né, o processo é complicado, mas a gente tem que parar para se analisar, porque às vezes a gente coloca tanta raiva para fora nos outros, achando que a sujeira, a diferença, a bagunça, ela está só fora, quando eu falo sujeira, eu estou falando que ninguém aqui, por pecado, essa ideia de pecado, existe no espiritismo, tá, digo isso porque as pessoas falam mesmo, que, né, que, não sei, que é sujo, a sujeira, e a gente vê o que a gente tem dentro, porque essa é a nossa responsabilidade, a responsabilidade, ela é, da nossa evolução, ela é individual e é nossa, então, trabalhar aí na gente, o que que tem, o que que tem de difícil, o que que tem, então, aí a pergunta, então, o que eu faço? O que eu faço? Aí, lembrando, a gente aqui, né, a gente, nós nos parques, e a gente acha, de novo, que não fazemos parte do problema, eu vou dizer para vocês, é, aqui no, por exemplo, aí eu trouxe aqueles exemplos do papel, né, mas aqui a gente não tem o parque, os parques da Disney, né, e não tem, quem já não, não tentou, ah, vocês sabem, o professor, o professor Clóvis de Barros Filho, ele conta, ele dá esse exemplo, para quem não sabe, o professor Clóvis de Barros Filho, ele é um professor de ética da USP, um homem muito estudado, e ele, por favor, façam o Google, escutem as palestras dele, sobre ética e corrupção, para a gente conseguir entender isso na gente, como que a gente, para esclarecer, e aí diz assim, quando o, que um menino, ele foi com o pai entrando lá no Brasil, entrando num parque, desses do tipo que a gente tem aqui, e o, o pai perguntou para o, o atendente do parque perguntou, quantos anos tem um menino, para o pai, o pai vira e fala, tem sete anos, meu filho tem sete anos, aí o menino vira e fala, não pai, eu já vou fazer dez, e o levou um pés coçada no pai, tá, então aquele sujeito, não é um sujeito, é um pai, é uma pessoa trabalhadora, é um sujeito, na sua maioria correto, mas o que que ele acabou de ensinar o filho, parece pequeno, porque a criança é pequena, mas o que que acontece, o que que ele acabou de ensinar o filho, que você pode mentir, é o que mentir, para levar vantagem, e a gente não faz isso, porque, vamos lembrar que nós, nós somos, as crianças nos, não é o que a gente fala não, quem é pai e mãe que sabe, pai, mãe, avó, ou responsável, ou que cuida de criança, vocês sabem, que não é o que sai da boca não, é o que nós fazemos, as crianças estão ali, nos observando sempre, então, para trazer uma, uma mensagem positiva, eu vou falar para vocês, que foram feitos, várias pesquisas, durante, a resposta a esses vários furacões, que estão nos ocorrendo, eles, eles chegaram, eles chegaram à conclusão, que nós somos, instintivamente, bondosos, então, nosso primeiro instinto, quando a gente vê, alguém, porque, lembra, que os espíritos disseram, que, as leis divinas, estão na consciência do homem, desde que nós fomos criados, então, quando a gente vê, alguém em perigo, o nosso primeiro instinto, o que que é? Ajudar. E por que, muitas vezes, nós não ajudamos? Porque a gente pensa assim, o primeiro instinto, a gente ir socorrer, ajudar, se for uma situação, e quando a gente pergunta, esses bombeiros, já viram esses bombeiros, que entram, no, o, o prédio, pegando fogo, espencando, ou, às vezes, uma pessoa, que nem é bombeira ou policial, se joga num rio, aquele rio, com correntezas, para salvar alguém, e essas pessoas, que são entrevistadas, elas dizem, sempre, que, mas o que que o senhor pensou, a senhora pensou, antes de fazer o ato? Eles falam, eu não pensei, eu não pensei, é algo que eu tinha que fazer, eu fiz, e a pessoa ia se julgar, e se julgava, então, o nosso instinto primeiro, que é, da nossa natureza, é a vontade, é a ajudão, só que que acontece conosco, nós fazemos o que? Ah não, eu vou ajudar fulano, né, daquela coisa, aquela empatia, a gente sente o sofrimento do outro, mas a gente começa, ah não, ajudar, a Simone não, por exemplo, no caso de emprego, não, ixi, a Simone fala, ah, opa, caramba, eu vou, eu vou indicar, é que eu não quero caluniar, eu estou falando coisa que é verdade, daí eu vou falar assim, não, o negócio lá tem que falar baixo, eu vou, depois eu vou arranjar a confusão, vou acabar estragando a minha amizade, com fulano, ciclano, ou às vezes a gente fala assim, não, vou, qualquer coisa que nós vamos ajudar, o que a gente faz? Nosso primeiro impulso é querer ajudar, a gente põe a cabeça para funcionar, o egoísmo, a gente deixa o nosso ego tomar conta, e nosso ego, o que que é? Aquela personalidade que nos rege, e ela começa, não, isso, daí o que acontece? Ah, deixa para lá, que Deus a ajude, não é? No máximo aquela oração, bem assim, tímida, não é? Porque nós, nós temos muito medo, de nos complicarmos, ah, isso é eu, se eu vou ajudar aquela pessoa, e eu me complico, não é? Até a gente, as pessoas em dificuldade, às vezes ficam isoladas, então, mas, mensagem positiva do dia, somos instintivamente em ponto, e aí, de novo, eu trago essa frase, para lembrar, que as crianças, nos assistem a todo momento, não é o que falamos, é o que fazemos, tomem muito cuidado, que vocês fazem, a gente tem que tomar muito cuidado, que a gente fala na frente dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, amigos, que foram, dos pequenos, porque eles vão nos copiar, eles vão, aquilo são, nós estamos formando os valores deles, e eles vão achar que é certo, é correto, mesmo que eles tenham um processo psicológico, que justifique, como nós fazemos a nossa atitude, né? nós vamos dizer daquela forma que está bem, foi o que eu aprendi, então, a gente fala que tem que ser correto, mas, faz aquele monte de coisa incorreta, a criança assiste, a gente sabe, nós sabemos muito bem os valores que nós devemos cultivar, toda semana nós temos palestras sobre esses valores, nós lemos sobre esses valores, então, eu não vou nem entrar no método, abra o evangelho, ali está, o sermão da montanha, está todos os valores que nós devemos cultivar, para ditar a nossa ética, como eu quero conviver com o outro, Jesus disse, não faça com o outro, o que você não gostaria que fosse feito com você, Paulo disse, tudo, tudo me é lícito, não, eu tudo posso, mas nem tudo me é lícito, não disse? Eu posso tudo, mas nem tudo me é lícito, lembrando que eu sou o espírito imortal, eu vou fazer uma coisa, eu vou ficar bem agora, e aí? Eu vou prejudicar outras pessoas, e aí? Uma coisa muito importante, o que a gente faz? Vigiar e orar, porque, com esses tempos que nós estamos vivendo, o que nós fazemos? Nós adicionamos na carga negativa, em vez de ajudar a resolver, não ajudamos com a carga negativa, porque a gente assiste, e que sentimento que gera, que sentimento que a gente plasma, de revolta, não é? Então, a gente tem que trabalhar, com esses sentimentos, e isso já está no Evangelho, eu trouxe Timóteo 2, para vocês, e ele diz aqui, que antes de tudo, recomendo Jesus, a recomendação de Jesus, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões, reações de graças, em favor de todas as pessoas, pelos reis, pelos reis, e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Então, eu pergunto, quantas vezes, em vez, que a atitude que nós deveríamos ter, quando nós vemos algo negativo, quando alguém, vem aí a notícia, aparece o rosto do fulano, ou da ciclana, estampado, coloca a nossa primeira, queima, tem que queimar, compartilhar, tem que bater, e compartilhar, vamos colocar de ponta cabeça, vamos espancar, se deixasse, e essa é a atitude, que nós não poderíamos estar, tendo nesse momento, principalmente de transição, o sentimento que a gente, e eu sei, gente, que é difícil, porque realmente, dá aquela revolta, que chega vindo, das vísceras, mas a gente tem que, como estamos em processo de evolução, melhoramento, então, o que a gente faz, ok, esse não é o sentimento, correto, que eu tenho que estar vivendo agora, baixa a cabeça, e faz uma oração, para essa pessoa, para as pessoas, que foram afetadas por ela, ajuda a resolver, não adiciona o problema, existe uma obra também, que não é muito divulgada, e não é muito lida, que chama, o céu e o inferno, e essa obra, o Kadek, ele descreve, são psicografias de espíritos, que se comunicaram, depois que se desencarnaram, e aqui tem uma comunicação, de um espírito, que ele achou, que ele era um espírito honesto, e ele desencarnou, e voltou para falar com a filha, e ele diz, eu não era, quem eu pensava que eu era, porque entende, os valores dele, e mesmo os valores, ele seguiu os valores, da sociedade, e os valores da sociedade, nem sempre são os valores corretos, e ele fala aqui, que ele descobriu, que o honesto, aos olhos de Deus, será aquele, que possuído, de abnegação e amor, consagre a existência, ao bem, ao progresso, de seus semelhantes, aquele que animado, de um zelo sem limites, for ativo na vida, ativo no cumprimento, dos deveres materiais, ensinando, e exemplificando, aos outros, o amor ao trabalho, ativo nas boas ações, sem esquecer, a condição de servo, a qual o senhor, pedirá contas, um dia, do emprego, do seu tempo, ativo finalmente, na prática do amor a Deus, e ao próximo, isso não quer dizer, que nós temos que, abandonar tudo, e virar a Madre Teresa, de faltar, bom seria, se já nós estivéssemos, nessa posição, evolutiva para fazer, mas não é, isso ainda não nos, não dá, né, ainda não faz parte, então o que a gente pode fazer, ter esse tipo de atitude, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nas nossas convivências, como nós podemos viver isso, na nossa convivência, como eu posso tomar, quando a gente vai fazer, vamos avaliar algo, para tomar uma, uma atitude, de como agir, como eu posso beneficiar, o maior número de pessoas, nesse processo, entendeu, então nós temos que pensar isso, dessa forma, e eu trouxe para terminar, ah, e quando a gente vai fazer a análise, quando a gente deve fazer alguma coisa, tem aquelas três perguntas, né, vocês lembram, as três perguntas, qual que é, posso, quero, né, quero, posso, e devo, se for sim, para essas três, você está bem, quero, posso, devo, o que é o dever, o dever, quando a gente fala de dever, é justamente, como que os outros, que estão à minha volta, eles vão se beneficiar, ou se prejudicar, com a minha atitude, eu trouxe para vocês, uma reflexão, do espírito, a Joana de Angeles, a mentora do Divaldo Franco, que fala sobre o assunto, eu queria que vocês prestassem atenção, porque essa mentora, obviamente, é um ser evoluído, e ela é muito sábia, e ela diz que, agora, este é o momento de transição espiritual, que alcança todos os programas da evolução terrestre, enfrentam-se as duas sociedades, a decadente, que está acostumada ao mal, e aquela outra, a digna, que labora no bem, a vitória, sem dúvida, inevitável, é da seriedade, do comportamento sadio, porque o crime, é desvio de conduta, não é comportamento correto, não se deve, portanto, permanecer em dúvida íntima, em face do triunfo enganoso, dos criminosos, bem vestidos, e invejados, o comportamento correto, é o único, a propiciar, harmonia íntima, então, ela continua, ela está acalmando o povo, nos acalmando, e ela diz assim, confie em Deus, e na sua paternal misericórdia, reflexiona em torno dos sofredores, que também rebocam em dores terríveis, ao seu lado, estão ressarcindo, o comportamento alucinado, de existências pretéritas, o mesmo, acontecerá, aos fantoches, aplaudidos de hoje, pelos seus, a afeccionados, quanto a ti, ela diz, age sempre com retidão, cultivando o bem, em todas as circunstâncias, quem visse aquele homem, sobre o peso da cruz, e Pilatos, o seu crucificador, acreditaria, que o representante de César, era, triunfador, logo depois, Pilatos foi mandado, para o exílio, e se suicidou, enquanto o homem, condenado, morreu, e ressuscitou, em triunfo, de imortalidade, pensa, desse modo, na glória terrestre, e na espiritual, e fala, tu escolha, então eu deixo aí, a imagem, dos apóstolos, e Jesus, para que nós, possamos fazer, as nossas escolhas, porque está, nas nossas mãos, muito obrigada, um bom domingo, para vocês. Aplausos. Aplausos. Aplausos.